Música Bom dia amigos do Radar Imobiliário, vocês lembram né que no último sábado o nosso Radar Jurídico tratou sobre o tema escritura pública. Hoje eu vou trazer para vocês duas exceções, quer dizer que em duas condutas específicas você fica livre da obrigatoriedade de fazer escritura pública. Fica livre da obrigatoriedade tá, mas se você quiser fazer fique tranquilo porque a confecção não vai trazer nenhum tipo de invalidade para o negócio jurídico. A primeira exceção que eu trago para você é quando você for fazer um financiamento imobiliário pelo SFH, que é o sistema financeiro de habitação. Esse contrato que você firma de forma particular junto ao agente financeiro, ele já tem força de escritura pública e por conta disso já poderá ser levado diretamente para o registro no cartório de registro de imóveis. A segunda exceção é quando você utiliza o saldo do seu FGTS para poder quitar uma parte do imóvel. Saiba que aquele contrato que você também firma junto ao agente financeiro, liberando aquele valor para a quitação do imóvel, também já tem força de escritura pública. Quer dizer que você não é obrigado a realizar a confecção da escritura pública e aquele documento particular já pode ser levado diretamente ao cartório de registro de imóveis. Porque os nossos telespectadores já sabem, né? Se você não registra, você não é dono. Até o próximo sábado. Até o próximo sábado.